Alô, gente querida, bom dia! Bom dia pra você, pra você e pra toda essa gente maravilhosa que perde um minutinho, perde um instantinho da sua vida pra assistir o nosso canal. A Mari Cruz falou que eu não tô cantando mais. Tô sim, Mari Cruz, eu tenho que cantar, sim, vou cantar agora. Que seja mais esse dia, tudo de amor e de alegria Que seja mais esse dia, tudo de amor, de amor e alegria Que seja mais esse dia pra todos nós, de amor e alegria, paz vontade de viver cada vez mais, né? A gente tá sempre com vontade de viver e fazer as outras pessoas felizes. Mas eu quero falar pra você, não esquecer de dar o like, você que é do YouTube não esqueça de dar o like, você que é do YouTube você que é aqui do Facebook, curtida, marca um amigo aí nos recadinhos aí embaixo compartilhe os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas divulgue o Alves Junior cada vez mais aqui no Facebook, no YouTube pra que a gente fique mais conhecido e possa ajudar outras pessoas através dos nossos vídeos, através das nossas mensagens que a gente dá diariamente aqui no YouTube aqui no YouTube e no Facebook que pra mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui todos os dias falando com tantas pessoas ao mesmo tempo isso é um privilégio, isso é um presente, né? de estar aqui com vocês e falando assim, legal, né? falando olho no olho olho no olho assim, né? com vocês muito legal gente, que seja mais esse dia de amor, de paz, de alegria e uma nota triste que nós perdemos uma amiga, né? perdemos lá do Japão a jovem Andelak ela tinha um grupo musical nós nos conhecemos aqui através do Facebook ela tinha um grupo e a gente participa desse grupo musical que é muito ativo, um grupo de músicas, né? a gente posta vídeos então é um grupo muito legal e ela era uma pessoa muito bacana e muito simpática e comoveu assim a todos, né? deu uma comoção a todos que pertencem ao grupo que participam, que são ativos também no grupo da morte da jovem Andelak muito triste, os nossos sentimentos à família, aos amigos, né? e a vida continua e a gente não tem palavras para expressar os nossos sentimentos quanto a esse fato que aconteceu nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, né? e a vida continua gente, olha, o dia de hoje é chamado presente você recebe agora de presente ao abrir os olhos você recebeu um presente o dia de hoje é chamado presente que seja esse presente motivo de alegria na sua vida, né? não de tristeza você está vivendo mais um dia e tendo a oportunidade de ser feliz e fazer as outras pessoas felizes quando você é feliz as outras pessoas são felizes, né? não esqueça disso a gente primeiramente tem que ser feliz para fazer as outras pessoas felizes sorria, sorria sorria é tempo de sorrir, sorria então vamos sorrir olha, deixa aí um sorriso seu para alguma pessoa vai fazer bem eu digo sempre que o sorriso abre portas abre janelas abre... olha, abre caminhos, né? e lugares que você nem pensava aí o seu sorriso, a sua alegria vai abrir seja feliz não esqueça de dar o like, hein? o dia de hoje é chamado presente faça as outras pessoas felizes seja feliz a tempestade, ela vai passar a tempestade vai passar esperanças novas, né? nesse novo ano que vem aí tudo isso vai acontecer na vida, gente mas o dia de hoje é presente ame a sua família ela é única sabe alguma coisa? compartilhe com outras pessoas ensine a outras pessoas partilhe as suas coisas boas com outras pessoas isso é bom um grande abraço a todos uma ótima manhã um ótimo dia uma ótima noite seja feliz um grande abraço não esqueça de dar o like compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal muito obrigado Celeste por onde você anda, Celeste? um grande abraço um grande abraço é só um grande abraço